Fala rapaziada, LF aqui e você quer ganhar R$ 85 de graça? O TikTok tá com uma promoção muito braba e você pode ganhar até R$ 85 de graça só assistindo vídeos ou indicando pessoas. Então se você tá afim de ter uma grana extra pra estar colocando os diamantes no Free Fire, é só colocar o meu código ou acessar o primeiro link na descrição do vídeo. Mano, não perde essa oportunidade. Tamo junto e bora pro vídeo. Caraca, tem cara aqui embaixo, tem cara aqui embaixo, não tem nada. Muitos caras, não tem nada. Tem capa nele. Tem outro capa nele. Ai, hoje eu não tirei habilidade, cara. Acabou a bala. Acabou a minha bala. Acabou a bala. Ai, meu Deus, os caras dei três capas nele já aqui. É só se não é bala infinita pra você passar a bala dele. É, só aqui tem uma bala infinita. Ah, duro. Ah, meu Deus, dá pra falar que não vai querer. Não, tem bala, já acabou minhas balas de novo. Ah, acho que quando eu mudei, deve ter se... Ah. Ah, era. Pegar o máximo de bala possível. Ah, vai falar que fiquei zero. Ah, que o time deixaram só. Eu não tô de serra e sete. Deitei um. Vem, meu time, bom. Vou rir. Vou no soco. Vou no soco. Vou no soco. Dez. 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 Tomei. Vó, vou lá. Só da capa. Se eu levar a capa da mão, por favor. Vou arrumar bala pra mim, pelo amor de Deus. a capa nele escarte não, mas foi a capa de desert 300 e pouco oxe, sério? eu dei capa de 54 tem uma deserta pra mim não? é bala vai até aqui tem uma aqui tem uma deserta aqui bora, ruxa, ruxa, ruxa olha o cara chegando aqui ah, não, amizade cabeça de lata cabeça de lata vou matar, vou matar se não matar, vou matar não, não vou mais, cara dropa 10, dropa 10 não, 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 não tomou na cara aí já topa 10, topa 10 não, Nicole ou se não dá uma chance pra ele ou deixa ele, eu falo pra ele vazar aí no mato não depois tu que pegou a caixa será que é onde isso aí, mano? ah, vou lá pra... cara aqui, ó, NW cara comigo aqui, ó marcada aqui, tem mais de um com esse quadro comigo, eu acho capa de 300 em 1 32 ó, arma caramba, 495 tá chegando pega a arma dele aí, mano ele me focando tá com acento ou nada, mano tá com acento 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 baixo tá do outro lado ah, o cara tá atirando de arma, mano ah, os caras tá trolando, mano sobe naquele morro lá, rapaziada ah, os caras trolam ah, mano squad, né, BH eu já vou rir, né rapaz explode os caras lá em cima vai na captura vai na captura deixa eu sair dança com ele aqui dança com ele tá aí, menino, Cris tem muitos danos, né? eles vão, Cris ah, levei capa gelo em mim, gelo em mim gelo em mim, gelo em mim vamos finalizar puxa vai, vem da pedra também cuidado vai lá, vai lá, vai lá cara, que comigo, rapaziada fala aí fala aí, fala aí cara, me salvou lá mas nem tem arma além da pistol ah, mano, tem as caixas, tá ligado eu peguei toda a arma das caixas e joguei a FB, Maria eu também não acho tá cajão, tá cajão tá cajão, tá cajão ah, que isso, mano ah tá cajão, cara não, é, não foi mal puxa não, não é, já, tô de água olha as armas dos cara aqui ah, é buquei perna lua tem lá embaixo também, ó não, é, não é acho que ele teleporta não parece tá cajão tá cajão vamos lá no estado de direção praia não é mesmo é para lá em cima tem cara cara eu vou te identificar eu acho que a cabeça de lata não é essa de lata com essa que eu pegava o que eu eu quero falar para ele o caramba moleque feito para mim a mel e a de arma também pegar para ninguém pegar Ah, não tem moedinha, né? Eu tenho uma moeda, eu não sei se... Como? Ficaram lá embaixo. Então já revive o Renan, já então. Eu tinha 9? Tem na casa L, ainda. Ah, não tem nada negocinho de ver. Caramba, me deitou. Cara, me cheguei de arma. Agora pode comprar qualquer arma de mão. Só o Renan, só o Renan. Não tem nada negocinho de ver. Aqui, pô. Olha aí. A tal de... Caraca. Olha o cara na esquerda aqui, rapaziada. Lapa nele. Tá correndo, cê, não? Lapa, homem. Tá louco, o Black deu o capo da esquerda. Tô parado? Tá bizarro. Deu o capo dele nesse último momento. Tem cara aqui embaixo, ó. Tem cara aqui, sim, então. Tô com C, já, tá? Não, tá aqui na direita. Poxa, e a W ainda? Poxa, ninguém mata o cara, hein? Ih, agora só tem um monstro aqui. Peça de lata. Vai x1 com ele, mano. E aí, bota, bota o jato. Ele não tem nem luz, velho. E aí? O que você acessa? Matei ele. Xizinho. Vai jogar nele. Não, o Oscar explodiu. Ah, do caro. Meio, Black Acorda doce. Não, o Oscar explodiu. 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 E aí